Olá, meu nome é André Pereira dos Santos, docente do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Estou com vocês nessa série de três vídeos que tem como objetivo trazer algumas informações acerca de projetos que devem ou não serem submetidos ao Comitê de Ética. No vídeo dois, eu apresento para vocês o processo de cadastro de projetos via Plataforma Brasil. No vídeo um dessa série, expliquei quais pesquisas devem ou não passar pela avaliação do Comitê de Ética. Expliquei também o que é o Comitê de Ética e sua função. Então, o objetivo do nosso vídeo, busque informar de modo geral como realizar o cadastro de projetos na Plataforma Brasil. Então, bom, depois que você assistiu o vídeo um, você concluiu que o seu projeto, ele precisa de passar ao Comitê de Ética. Então, o primeiro passo é você fazer um cadastro como usuário da plataforma. Esse cadastro de usuário não só garante que você submeta o projeto ao Comitê de Ética, como também permite que outros pesquisadores lhe insiram em equipes de outros projetos. Então, para isso, deve ficar atento à documentação exigida, organizá-la antes de iniciar a submissão. Então, antes disso, o que eu preciso? O pesquisador deve fazer seu cadastro como usuário e ter em mãos os seguintes documentos. Documentos de identidade com foto, frente e verso em formato de PDF, ter o currículo lá descadastrado em CNPq e também um arquivo do currículo em formato PDF. Ainda no momento do cadastramento, o pesquisador, pesquisadora, proponente da UFG deve se vincular à instituição em que estuda ou atua profissionalmente. Para tanto, é preciso inserir na busca o CNPJ da UFG. Esse CNPJ da UFG está disponível na página da UFG que você encontra aqui nesse vídeo. Depois de inserir o CNPJ, você vai localizar a unidade órgão que está vinculada à Universidade Federal. Quem pode ter o cadastro no Comitê de Ética ou na Plataforma Brasil para a submissão de projetos no Comitê de Ética? A princípio, toda comunidade universitária, seja da graduação ou da pós, pode se cadastrar. Mas atenção! Alunos da graduação podem se cadastrar como usuários, mas não podem submeter projetos ao Comitê de Ética. Essa tarefa fica a cargo do professor orientador, no qual recomendamos redigir um projeto guarda-chuva. Maiores explicações sobre esse tipo de projeto você encontra no vídeo 3. Bom, entretanto, dissente de especialização, mestrado, doutorado ou pesquisador docente ou técnico administrativo não só podem, como devem ser responsáveis pela pesquisa. Então, quando eu for fazer uma pesquisa minha, eu enquanto técnico administrativo ou como docente, eu sou responsável pela pesquisa, assim como estudantes de especialização, mestrado e ou doutorado. Então, feito o cadastro de usuário, parte para o preenchimento dos elementos acerca do projeto. Então, os elementos básicos que são colocados como obrigatórios para preenchimento na plataforma Brasil, falando especificamente da área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e letras, são Então, o desenho, que você vai falar assim, o esboço geral da sua pesquisa, introdução, referencial teórico, hipóteses, objetivo primário, objetivos secundários, metodologia, riscos, aí nos riscos eu tenho que abrir um parênteses. Geralmente, as pessoas falam, a pesquisa da área de ciências humanas não tem riscos, mas tem. Esses riscos, eles têm que ser previstos. Sempre tem risco, não interessa a pesquisa. Por que pode ter risco uma pesquisa na área de ciências humanas? Talvez uma questão ou outra pode trazer um certo desconforto das pessoas, as pessoas podem ficar constrangidas. Então, tem uma série de coisas que podem, sim, trazer desconfortos para as pessoas e elas têm que ser colocadas nos riscos. Mas, também, você vai colocar benefícios, metodologia de análise de dados, o desfecho primário, que você imagina para a sua pesquisa, desfecho secundário e referências. São, no total, seis telas que vão aparecendo, né, à medida que você for passando, que devem ser preenchidas. Para organizar seu projeto de forma a atender todos os itens, existem vários tutoriais disponíveis, mostrando todas as telas, os elementos textuais necessários. Se você acessar a página que aparece no vídeo, a página do Comitê de Ética, você encontra um tutorial explicando cada um dos itens disponíveis nas telas de forma atualizada, porque os sistemas, eles vão se atualizando, então, o ideal é que você busque por essas informações mais atualizadas no site indicado aí no vídeo. Ao subverter o projeto na Plataforma Brasil, no momento da transição entre a quinta e sexta tela de preenchimento obrigatório, deve ser impressa e assinada pelo pesquisador e diretor da unidade, ou ao qual o projeto está vinculada a folha de rosto e anexada também junto com outros documentos. Então, nessa passagem de tela, ele vai possibilitar a impressão dessa folha de rosto, que você, então, deve imprimir, assinar e solicitar a assinatura do responsável pela unidade a qual a pesquisa está vinculada. E, além disso, você deve obrigatoriamente colocar outros documentos. Então, o projeto completo no formato aprovado pela unidade de origem, né? Então, porque cada unidade tem o seu formato, o que já foi aprovado pelas unidades, então, deve-se colocar esse projeto nesse formato, com um cronograma dispondo de 60 dias para apreciação do comitê de ética. Ou seja, você não pode iniciar a pesquisa, a coleta de dados, antes da aprovação do comitê de ética, então, você já põe um prazo previsto para iniciar essa coleta de 60 dias, porque esse projeto vai ser avaliado, estão tudo ok, em 60 dias no máximo, você pode aplicar. Então, você tem que prever isso no seu cronograma. Outros documentos que devem ser colocados são termos de compromisso, que depois, em um vídeo posterior, todos esses termos, eu vou explicar cada um detalhadamente para vocês, mas, além do termo de compromisso, termo de consentimento livre e esclarecido para pesquisas com maiores de 18 anos, termos de assentimento livre e esclarecido para pessoas com menos de 18 anos, ou pessoas incapazes, termo de anuência, autorização para execução de pesquisa em instituições públicas, termo de coleta de dados, instrumento de coleta de dados, com pesquisas norteadoras, porque, às vezes, você não tem todo o questionário formatado, mas você tem as questões norteadoras da pesquisa. Termo de compromisso com a finalidade de realizar registros fotográficos, se for o caso, carta de autorização de liderança indígena, se for o caso, carta de autorização de entrada em terra indígena, se for o caso, emitido pela FUNAI. E, depois de toda essa documentação, as que cabem à pesquisa, você vai passar pelo processo de validação e tramitação do projeto. Então, ao submeter o projeto de pesquisa, ele passará, inicialmente, por uma validação documental, que vai verificar toda a documentação enviada. Após isso, caso a documentação esteja completa, o CEP recusará o projeto, se não tiver com a documentação completa, e você vai colocar a documentação e submeter novamente. Então, a gente tem que ficar atento aos movimentos do projeto na plataforma para verificar a situação da sua submissão, pois o pesquisador é quem deve acompanhar o andamento do seu projeto dentro do sistema de pesquisa. No vídeo 3 dessa série, explico mais sobre os termos de consentimento, como eu falei no início. Esses termos de assentimento, consentimento e demais autorizações. Dou dicas também para docentes que necessitam cadastrar projetos guarda-chuva, que eu comentei aqui no vídeo. Se você ainda tem dúvidas sobre o seu projeto DEB ou não passar pelo Comitê de Esco, sugiro assistir o vídeo 1. Agradeço muito a atenção de vocês e espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho